Fala aí, torcedores! Se tem uma coisa que sem dúvida nenhuma todo fã de futebol gosta de ter, é uma chuteira estilosa e confortável, pra mandar bem nos fute com os amigos. Afinal, quem de nós nunca comprou uma chuteira só pra tirar uma onda com os amigos e fazer aquela inveja? Mas o que você talvez não saiba, é que várias chuteiras únicas e inacreditáveis foram feitas ao redor do mundo. Mas antes de mostrarmos essas raridades do mundo da bola, você sabia que tem muita gente ganhando muito dinheiro assistindo futebol? Bom, se você ficou interessado em descobrir o segredo por trás disso, dá uma olhada no e-book gratuito que você pode baixar no link que está aí na descrição. Então, sem mais demora, bora pro vídeo! Chuteira Tempo R10, Nike Pra começar bem nossa lista de chuteiras incríveis, vamos falar de uma que sem dúvida é uma das mais marcantes para nós brasileiros. Apesar de aparentemente não ter nada demais nessa chuteira, a história, e principalmente, o vídeo que tornou ela conhecida mundialmente, são incríveis! Se você é fã do bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, com certeza já viu aquele vídeo, que ele, literalmente, faz uma tabela com travessão, quando em um treino no Barcelona, ele mete propositalmente uma bola no travessão, quatro vezes seguidas. Até hoje se discute se esse vídeo é real ou não, mas o que talvez você não saiba, é que isso foi parte de uma divulgação de uma chuteira, feita exclusivamente em homenagem ao bruxo. A Tempo R10 é uma chuteira linda, e tem um visual muito marcante para quem viu o vídeo na época, na cor branca, com alguns detalhes em dourado, e claro, com a marca do Ronaldinho, estampada em várias partes da chuteira. E é exatamente ela que no começo do vídeo, aparece sendo entregue ao Ronaldinho, em uma maleta dourada, quase como se fosse algo sagrado. De acordo com a própria Nike, esse vídeo foi o primeiro do YouTube a bater a marca de um milhão de visualizações. Olha aí um outro recorde quebrado pelo bruxo! Uma outra coisa interessante sobre essa chuteira, é que foram produzidos apenas 3 mil pares no mundo todo. Ou seja, se encontrar uma dessas belezinhas por aí, pode saber que ela é extremamente rara. Evil Speed, Sérgio Agüero, Puma Essa é mais uma daquelas chuteiras que, embora seja bem estilosa, não impressiona tanto pela sua beleza, mas sim por sua história. Várias empresas criam chuteiras especiais e comemorativas para feitos incríveis no futebol, e esse é o caso dessa Evil Speed, que foi feita exclusivamente para o Sérgio Agüero. Mas, para entender a história por trás dessa chuteira, primeiro, você tem que me responder algo. Sabe me dizer qual o jogador argentino mais jovem a ter sua estreia como profissional? Messi? Maradona? Errado! A resposta certa é Sérgio Agüero, que fez sua estreia pelo Independiente da Argentina com apenas 15 anos. E, embora você talvez não soubesse disso, a Puma com certeza sabia. Afinal, essa Evil Speed feita sob medida para o crack do Manchester City foi feita em comemoração a esse incrível feito. Tanto que as cores da chuteira, vermelho e branco, são baseadas nas cores do uniforme do Independiente. E aí? Sabia essa curiosidade sobre o Kun Agüero? Chuteira mais cara do mundo Antes de te mostrarmos a chuteira mais cara do mundo, eu queria te lembrar que aí na descrição tem um e-book gratuito que vai te mostrar o segredo para ganhar dinheiro em casa assistindo futebol. Quem sabe um dia, você não consegue até comprar uma chuteira como a que vamos te mostrar agora. Dá uma conferida! Mas, voltando à lista, se você tivesse que chutar qual jogador tem a chuteira mais cara de todas, quem diria que é? Talvez logo tenha pensado no Messi ou no Cristiano Ronaldo, certo? Ou então, tenha ido mais longe e chutado o rei do futebol, Pelé. Mas, se pensou nesses caras, você está completamente enganado. O dono da chuteira mais valiosa do mundo é Pierre-Hémerick Aubameyang. Antes de vestir a camisa do Arsenal, ou até mesmo antes de jogar pelo Borussia Dortmund, Aubameyang chamou a atenção do mundo inteiro pela incrível chuteira que usou em um jogo pelo Saint-Étienne da França. O craque, que joga pela seleção do Gabão, resolveu inovar ao fazer algumas caras e belas adaptações em sua chuteira da Nike, que a fizeram ser o calçado mais caro de todos os tempos, a ser usado em um esporte. A chuteira, que antes era um modelo comum da Nike, foi encrustada com vários cristais e joias, com as cores do Saint-Étienne, e hoje, ela valeria cerca de mais de 17 mil reais para ser feita. E olha, parece que Aubameyang gostou de personalizar suas chuteiras, pois essa foi apenas a primeira de muitas. Depois disso, ele já foi visto usando chuteiras que homenageavam times que ele jogou, ou até mesmo personagens de filmes. E você, já personalizou alguma de suas chuteiras? Chuteira do Dragon Ball Falando em chuteiras personalizadas, que tal uma feita em homenagem a seu mangá ou anime preferido? Bom, é exatamente isso que fez Bakarri Sako, um meio campista da seleção malinesa, que atualmente joga no modesto Denis Lispor, clube que disputa a primeira divisão do futebol turco. Acho que dá para perceber que ele não é assim tão famoso pela sua habilidade como jogador, mas com certeza as suas chuteiras ficaram conhecidas no mundo todo. Ele tem uma enorme coleção do modelo da Nike, Mercurial Superfly, aquelas usadas pelo Cristiano Ronaldo, porém totalmente customizadas em homenagem a vários personagens famosos do mundo dos animes. Tem chuteiras de personagens de Naruto, Dragon Ball, One Piece e até do Street Fighter. E olha, eu vou te falar que não ficaram feias não, pelo contrário, qualquer otaku ou fã de futebol por aí vai ficar completamente maluco para ter uma dessas em casa. E você? Se fosse criar uma chuteira em homenagem a seu personagem preferido de um anime, mangá ou até de um filme, qual seria? Eu não quero dizer nada não, mas eu acho que eu ficaria muito feliz se tivesse uma chuteira do Naruto. Yodi Yamamoto F50, Adidas Você deve estar pensando agora que diabos de nome de chuteira é esse, não é verdade? Bom, de uma coisa você pode ter certeza, não é apenas o nome dessa chuteira que é algo completamente inusitado, mas calma, já vamos te explicar o motivo por trás desse nome. As F50 eram uma linha de chuteiras bem famosa da Adidas, e há alguns anos atrás era usada pela maioria dos craques. Porém, em 2006, a famosa empresa de calçados resolveu inovar na aparência de suas chuteiras e por isso contratou um famoso estilista japonês chamado Yodi Yamamoto para ajudar na confecção de uma série de chuteiras que levaria seu nome. Bom, de onde veio aquele estranho nome já está explicado, mas o que realmente chama atenção nessa chuteira é sua aparência. Esse modelo especial da Adidas podia ser encontrado com quatro estampas diferentes, mas todas com algo em comum. Todas retratavam grandes e ferozes animais da cultura japonesa, que eram um dragão, uma águia, um tigre e, por fim, um lobo. E pode acreditar, essas chuteiras colocaram medo em muitos goleiros por aí, se não pela aparência, com certeza, pelos craques que usavam essas belezinhas. Porém, assim como a maioria das chuteiras dessa lista, foram produzidas apenas um número limitado de pares. No caso dessa em específico, foram apenas 250 pares de cada estampa, ou no total, apenas mil chuteiras. Outra coisa que chamava a atenção era a embalagem que elas vinham, uma gaiola com uma placa assinada pelo próprio criador. Legal, né? De todas as incríveis e raras chuteiras que te mostramos, qual foi a sua preferida? Deixe aí nos comentários. E, claro, não deixe de conferir o e-book gratuito que está aí na descrição. Lá, você vai conhecer o segredo que várias pessoas estão usando para ganhar uma boa grana em casa, apenas assistindo jogos de futebol. Nós ficamos por aqui e até a próxima, torcedores! Tchau! 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 E aí